E os democratas cristãos lamentam que alguns cabo-verdianos tenham muito e outros tenham pouco. A Ossida exorta o governo a melhorar a situação daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. E nós temos que aqui dizer que cerca de 28,8% da população cabo-verdiana, isto é, mais de um quinto desta mesma população vive em situações difíceis. E caberá ao governo criar as condições para ajudar estas pessoas. E aqui, aquilo que já se disse aqui, que a Covid é responsável, que a pandemia é responsável para determinadas situações, nós temos que dizer que nós não concordamos. E não concordamos porquê. Porque o governo teve uma façanha bastante interessante, que nós demos os parabéns ainda ontem na televisão. O governo conseguiu reduzir a dívida pública de 160% para 107%. É obra. É bom. Agora, como é que não se consegue fazer chegar as pessoas que estão a passar por grandes dificuldades, que não conseguem pôr a panela ao lume, este efeito positivo que o governo trouxe. Daí que, Sr. Primeiro-Ministro, não tendo tempo, deixamos este para a sua reflexão. Então, vamos lá.